Olá amigos que acompanham a fanpage do blog da Amazônia, nesse exato momento vocês podem acompanhar a equipe do NEOT, da Polícia Militar, da ROCAM, estão fazendo uma operação aqui em um bairro da localidade de Manaus no cumprimento do decreto do governador, como vocês podem observar, estão abordando motos, carros que estão passando aqui na via pública e agradeço a vocês, o secretário de segurança também se faz aqui presente nessa operação e como vocês podem ver, bastante gente aqui, eles estão abordando carros, motos, diferentes veículos para não dizer que estão abordando apenas veículo popular, como vocês podem observar, carros de portes luxuosos estão também aqui na localidade como vocês podem ver, a equipe do Dr. Vitor Mansur, que é gerente do NEOT, um grande parceiro aqui do blog da Amazônia estão aqui trabalhando na zona leste de Manaus curta, compartilhe para que mais pessoas sejam atingidas, esse aqui é o seu plantão policial blog da Amazônia, que traz sempre o melhor da informação quando ela acontece enquanto isso, vai curtindo a nossa live, vai compartilhando para que mais pessoas sejam atingidas como vocês podem observar, o comboio vai estar em deslocamento por uma outra zona para poder mostrar, para poder fazer a fiscalização que está acontecendo nos diferentes pontos da cidade de Manaus curta, compartilhe, blog da Amazônia, Amazônia se vê aqui vou passar aqui o telefone para o nosso repórter Jameson que está aqui no local a gente vai deixar aqui o comboio passar nós não vamos estar passando aqui na frente dele que nós não podemos furar o comboio o secretário de segurança se encontra aqui presente também bastante gente, bastante autoridade estão fazendo a fiscalização aqui em um bairro de Manaus curta, compartilhe para que mais pessoas sejam atingidas esse aqui é o seu plantão policial blog da Amazônia, que sempre traz o melhor da informação quando ela acontece como vocês podem observar, bastante viatura da polícia militar das forças da ROCAM e muita gente, muita gente do DETRAN aqui na localidade agradeço a vocês quem estão compartilhando muita gente participando da nossa transmissão esse aqui é o seu plantão plantão, blog da Amazônia trazendo o melhor da informação quando ela acontece a você que está ligadinho na nossa tela agradecemos a vocês a audiência esse aqui é o seu plantão policial blog da Amazônia que está iniciando aqui diretamente em um bairro de Manaus nós não podemos falar localização a equipe do NEOT do DETRAN da polícia militar das forças do ROCAM estão fazendo uma verdadeira operação em um dos bairros mais populosos de Manaus respondendo alguns comentários aqui na na nossa linha do tempo nós somos um veículo de imprensa gente então nós podemos estar nas ruas tá? nós somos um serviço essencial para poder levar a informação quando ela acontece para deixar bem claro gente, seguinte tem carro de Uber sendo rebocado tá bom? tem carro de Uber sendo rebocado a você que entrou na nossa live tem gente perguntando também esse entregador gente eu falo uma opinião particular aqui não seria bom você arriscar não tá bom? como vocês podem acompanhar bastante bastante motoqueiro bastante carro foram rebocados aqui eles só pararam numa esquina é isso que é a operação eles param eles não tem localidade não tem um local exato para poder abordar o veículo tá bom? vale a pena ressaltar isso daí enquanto isso vai curtindo a nossa página dando uma olhada no nosso feedback das nossas matérias que foram postadas hoje o blog da Amazônia sempre traz o melhor da informação quando ela acontece o blog da Amazônia Amazônia e a Amazônia se conecta aqui a gente vai chegar aqui um pouco mais próximo do Nocomboio respeitando aqui agradeço a vocês quem tá compartilhando quem tá interagindo com a gente esse aqui é o seu plantão policial blog da Amazônia que traz sempre o melhor da notícia e sempre notícias com exclusividade quando ela acontece enquanto isso vamos curtindo a nossa página curta, compartilhe para que mais pessoas sejam atingidas nós estamos aqui em uma das localidades tá dirigindo utilizando o celular irmãozinho tá aqui ó minhas duas mãos nós estamos com um repórter cinematográfico tá bom? eu estou falando mas é um repórter que está segurando o telefone tá bom? agradeço a vocês vamos lá tem gente saiu na TV que Uber pode rodar até as nove horas gente, seguinte o que a gente tá vendo aqui agora é uma situação e você tá falando outra então assim eu eu tô dando a minha opinião minha opinião do Asaf Lima eu prefiro eu prefiro evitar do que ser o carro ser levado então essa aí fica a minha minha dica aí pra vocês mas se quiserem arriscar aí é com vocês tá bom? enquanto isso vão curtindo o blog da Amazônia trazendo sempre uma melhor informação acompanhe nossos feedbacks as nossas matérias que estão postadas aí curta, compartilhe para que mais pessoas sejam atingidas o blog da Amazônia a Amazônia se vê aqui o blog da Amazônia tchau